Você busca excelência no atendimento de serviços contábeis, consultoria, administração de condomínios ou treinamentos? Conheça a Conceitual Consultoria. Visão segura dos seus negócios, certificada com sistema de gestão de qualidade. Um sorriso transformado é a realização do sonho de muitas pessoas. A Clean Clean dispõe dos melhores profissionais para cuidar da sua saúde bucal com tecnologia e segurança. Tenha uma vida mais leve com a Clean Clean. Já pensou em tornar o atendimento da sua empresa mais dinâmico e inteligente? Para te ajudar com isso, a Inaytzer lançou o Inayzap. Unimos toda a tecnologia empregada no nosso robô proprietário Tron com a ferramenta de mensagens mais utilizadas no Brasil, o WhatsApp. Conhecida e respeitada no mercado metalúrgico há mais de 25 anos, a Avante Portas de Aço é uma empresa que atua na fabricação de portas de aço de enrolar, manuais e automáticas. Conheça a melhor variedade de produtos do mercado. A Ato EXP Empresarial é especializada em estruturar operações de crédito no mercado financeiro, contando com uma equipe multidisciplinar empenhada na busca da melhor linha de financiamento para a sua empresa. São mais de 10 anos de atividades. A TAGPAC, Indústria Gráfica de Diadema São Paulo, tornou-se uma das melhores gráficas de embalagens de papel cartão da atualidade e conta com máquinas modernas e uma equipe especializada na produção e desenvolvimento de embalagens. Mixtura Equipamentos Hidráulicos. Há mais de uma década no mercado, a Mixtura Equipamentos está na indústria fabricando tanques e misturadores a partir do seu desenho ou desenvolvimento de projetos exclusivos para atender sua necessidade. Conheça as melhores soluções com a nossa equipe. Mundo Empresarial. Oferecimento de KPI Virtual. O seu jeito de trabalhar agora é outro. Temos a melhor estrutura em escritórios privativos e virtuais. Seu domicílio fiscal em um endereço de prestígio. Comece a trabalhar imediatamente. Olá, sejam muito bem-vindos. O Mundo Empresarial está no ar. E desde já, te desejo um ótimo domingo e também um início de semana abençoado. Olha, as histórias de hoje são repletas de sucesso. Então, vamos aos destaques do dia? O Mundo Empresarial está no ar. E no programa Mundo Empresarial de hoje, você vai conhecer a história da Natico Farma, uma empresa que produz medicamentos genéricos, oncológicos, hematológicos e de primeiros cuidados. Confira na reportagem. O programa Mundo Empresarial de hoje vai apresentar a história do empresário Edivaldo, proprietário da Jundimax, empresa especializada no desenvolvimento de projetos personalizados de esquadrias. É daqui a pouco. Não perca. O programa Mundo Empresarial está no ar. Com presença global, a Natico Farma detém tecnologia de ponta, qualidade de padrão internacional e bons custos para o mercado. A Natico Farma tem uma longa história de tradição na indústria farmacêutica. São longos anos dedicados no segmento. Sua matriz fica localizada fora do país, mas mantém suas raízes em diversos países do mundo. A Natico é uma empresa que iniciou suas operações há 40 anos atrás. Foi fundada por farmacêuticos na Índia. A Índia é conhecida internacionalmente como o grande pulmão de fornecimento de matéria-prima de insumos farmacêuticos para o mundo. Com o passar dos anos, a Natico Farma decidiu lançar seus próprios produtos, não só matéria-prima. E aí ela lançou os seus produtos para atendimento e redução dos custos à população indiana. Sendo uma importante empresa a produzir matéria-prima para farmácias, eles já somam mais de 50 tipos de moléculas. Mas seu principal produto é direcionado à oncologia. Há 30 anos atrás, ela sintetizou uma molécula muito importante, o tratamento da leucemia, que é o imatinib. E essa molécula foi o primeiro genérico do mundo fabricado dessa molécula que foi feita pela Natico. Então a Natico permitiu que todas essas pessoas do mundo tivessem acesso a um custo muito mais barato, um tratamento de manioplasia grave. Sempre dispostos em oferecer o melhor produto, eles investem em tecnologia de ponta, com qualidade padrão internacional. E o mais importante, tornar seus produtos com bons custos, o que os fazem líderes em diversos países. É uma empresa que tem hoje aproximadamente 40 produtos em seu portfólio na Índia e mais outros 80 produtos em seu pipeline. Ou seja, produtos em desenvolvimento. O Canadá opera com mais de 20 produtos, Estados Unidos já opera com muitos produtos também. Então a Natico, na verdade, é uma empresa de desenvolvimento de produtos. Aqui no Brasil, os planos da Natico são ambiciosos. Eles pretendem continuar trabalhando, de maneira que se destaquem e se fortaleçam cada vez mais no mercado. Visão essa, não só a curto prazo, mas como se vê daqui para os próximos anos. Já temos uma posição, uma presença fortalecida no mercado brasileiro. Nós imaginamos lançar mais 20 produtos, dos quais 15 na área de oncologia. E produtos de altíssima complexidade. Então a Natico quer ter uma presença forte no Brasil, especialmente no segmento de oncologia e hematologia. Agora vamos conhecer a Wireset, que atua como referência em seu segmento e conta com produtos de última geração. Em 2019, a necessidade de reposicionar a marca e ampliar a atuação no segmento de cabos de aço fez surgir, no tradicional bairro da Vila Maria, em São Paulo, a Wireset Suprimentos Industriais. Os fundadores da Wireset são ex-funcionários de uma grande fábrica de cabos de aço, que ela foi fundada, essa fábrica, em 1946. Isso foi entrando no DNA de cada um de nós, porque nós somos, éramos os dois sócios, né? E nós fundamos a Wireset a partir desse nível de conhecimento, desse know-how que nós adquirimos. Referência no segmento de transporte, elevação, fixação e amarração de cargas, a Wireset fornece produtos para os segmentos de indústrias pesadas, petróleo, mineração, siderurgia, elevadores de passageiros e construção civil. Para atender qualquer necessidade dos clientes, o Valmir conta que são quatro principais produtos. Os nossos principais itens de comercialização é cabo de aço em si, nós temos os laços de cabo de aço, que é o derivado de cabo de aço, nós temos as cintas, que hoje não dá para transportar carga sem fixação e amarração, e nós temos acessórios para tudo isso, né? Apesar de ser uma empresa relativamente jovem, a especialização, know-how e experiência dos colaboradores permite a Wireset se destacar no segmento de transporte, elevação, fixação e amarração de cargas. Essa especialização e grande know-how que começa com os quase 40 anos de experiência do Valmir também permite a empresa ser mais ágil no atendimento. Nós conhecemos o cabo de aço basicamente desde o DNA do arame, que é o derivado do cabo de aço. A gente sabendo disso, fica muito mais fácil de compreender a linguagem do cliente. Por quê? Ele está dizendo qual a necessidade que ele tem em usar um determinado tipo de cabo de aço. E fica fácil para a gente identificar, porque nós temos uma familiaridade de identificar essa necessidade desse cliente. O resultado do trabalho sério, com agilidade e grande expertise, permite a empresa ter cerca de 5 mil clientes cadastrados e mais de 150 itens para pronto atendimento dos clientes. A partir do momento que ele identifica o que ele precisa, fica mais fácil de atender o cabo de aço, o laço de cabo de aço, a cinta de poliéster e o acessório para a elevação e amarração de cargas. Buscando a excelência no mercado, a Jundimax Esquadrias oferece qualidade e compromisso. Vamos ver na reportagem. Nos últimos dois anos, o aumento no número de construções e reformas de casas e empresas aqueceu o setor da construção civil. Esse cenário, somado a características específicas, favoreceu o crescimento no consumo de esquadrias de alumínio. O alumínio hoje é a deficiabilidade de cores, tanto branco, preto, hoje tem o bronze, tem o aço cortém. O cliente pede uma porta mais larga, uma janela mais alta. O Edivaldo é proprietário da Jundimax, empresa especializada em esquadrias de alumínio e vidro sob medida. Uma história que começou em 2014, quando o empresário decidiu empreender. Trabalhamos desde o início da empresa, sob encomenda. Cada cliente tem o seu gosto, quer um requinte a mais, quer um padrão fora do mercado, tanto na altura como na largura, um vidro de uma cor diferente. E é assim que a gente vai especializando e vai entendendo o que o cliente hoje quer. Desde o início, a Jundimax se especializou no desenvolvimento de projetos de esquadrias personalizadas. Atualmente, são cerca de 20 projetos por mês. O Edivaldo também conta que, além dos projetos personalizados, a Jundimax se preocupa em realizar um atendimento transparente e que atenda a real necessidade de cada cliente. Tem cliente que está com a obra nova. É melhor, porque ele está com a obra nova, tem um prazo de entregar e não está morando na casa. Agora, aquele cliente que já é uma reforma, seja uma janela, 12, uma casa inteira, que está morando na casa, é mais um pouco complicado. Mas a gente procura trabalhar com o cliente um prazo, combinando com o empreendedor dele, tudo certinho, para o prazo correr tudo de acordo com o que foi combinado. O atendimento, serviço personalizado e bom relacionamento com os clientes tem feito a Jundimax crescer uma média de 20% ao ano. O cliente hoje não quer chegar no lugar e está aquela coisa pronta e só tem isso aqui para levar. Trabalhamos para realizar o sonho dos clientes. Agora, a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque já voltamos com muito mais. Mundo Empresarial Oferecimento de XB Corretora Gestão completa de riscos e seguros Prêmio justo, cobertura certa Sua policy na medida Atendimento em todo o Brasil Consulte agora mesmo os melhores benefícios A BVX Tecnologia oferece a melhor solução para a gestão empresarial de Santa Cruz do Rio Pardo e região Sua equipe oferece ferramentas que gerenciam e otimizam processos dentro de cada realidade Confira nossos serviços A ValePrint atua no mercado de fitas e etiquetas adesivas oferecendo qualidade para a comunicação visual da sua empresa Fale conosco e conheça os melhores projetos da ValePrint O convívio familiar é de extrema importância para qualquer paciente A VitaliCare oferece um serviço exclusivo de atendimento domiciliar 24 horas com atendimento técnico e profissional no conforto do seu lar Conheça mais em vitalicare.com.br A TriJet Coding atua em todo o território nacional levando a melhor linha de codificação industrial com fabricação de insumos para impressoras Inkjet há mais de 18 anos Conheça um novo conceito em codificação A Altec Ferramentaria é uma empresa que leva qualidade em moldes de sopro e injeção Fazemos projeto e fabricação de moldes de alta produção e dispositivos de controle com a melhor tecnologia Solicite um orçamento Usando metade do salário para pagar empréstimos? Dificuldade para pagar as parcelas do seu veículo? A Impacto Azul ajuda você com a melhor renegociação em contratos bancários do Brasil Saia do Vermelho agora! A Portinari Metalúrgica está há 12 anos no mercado executando serviços de corte e dobra de metais corte plasma, corte puncionadeira soldagem MIG e TIG e aramados Desenvolvemos soluções para a indústria Conheça nossos serviços Pensou em gestão contábil, financeira e empresarial para o seu negócio? Pensou FRC Planejamento Contábil? A equipe que evoluiu e hoje desenvolve a melhor solução para empresas da região do ABC Paulista Conheça nossos serviços Produtos multifuncionais e de alta tecnologia com resultados eficazes comprovados Vamos conhecer agora a Garden Flowers A Garden Group surgiu na indústria brasileira no segmento Hair Care em 2011 Cristiano juntou sua experiência de mais de 20 anos no ramo e lançou sua própria marca Atualmente fabrica e comercializa seus produtos que são quase 100% orgânicos e vem inspirando seus consumidores Tudo começou lá com uma venda de ferramentas para salão de cabeleireiros Sentiu uma necessidade de ter um produto mais de giro E comecei a fazer esse projeto aí e mergulhei de cabeça no cosmético A ferramenta ficou para um segundo plano, ficou para a minha curva B E hoje minha curva A é o cosmético voltado ao profissional da beleza Eles são divididos em quatro linhas A Garden Flowers Cosméticos, Garden For Man, Garden Nature Therapy e a GX Hoje a Garden é uma linha bem completa, nós estamos falando de 180 produtos Desde um produto da tricoterapia capilar, que são doenças do couro cabeludo A colorimetria, descolorimetria, tratamentos capilares Hoje o salão tem tudo, tudo que um salão precisa, a Garden oferece para ele A Garden tem como filosofia de trabalho a qualidade Uma delas está na excelência da matéria-prima de seus produtos Que em sua grande maioria é de origem vegetal Qualidade também no setor educacional, qual inclui a formação de profissionais Bem como oferecer treinamentos para melhor performance comercial dos produtos Quando eu tenho um profissional com uma base sólida de serviços Faço um bom serviço, eu tenho um profissional muito qualificado para o mercado Esse é o conceito, é a base de tudo Se eu sou um bom profissional, eu faço um bom serviço A Garden Group está presente em mais de 20 países Diversos centros técnicos, a Academia Garden e profissionais técnicos Para fortalecer o pilar educacional da empresa Sua sede fica em Guarulhos, em São Paulo Mas pretendem continuar expandindo a nível nacional E fortalecer cada vez mais sua marca A Garden é minha vida, é o futuro da minha família, dos meus filhos Você vê que é uma empresa familiar Clientes satisfeitos são o resultado de um bom trabalho e de um excelente atendimento Nossa equipe nos apresenta agora uma empresa que aplica isso muito bem em seus relacionamentos A complexidade do sistema tributário brasileiro acaba impondo grandes desafios para as empresas Para não pagar imposto indevido, a parceria com bons escritórios de contabilidade pode ser uma ótima alternativa A Contec Contabilidade foi fundada em janeiro de 1996 Trabalhando com honestidade e prestando serviços com qualidade sempre O Clodoaldo é contador e advogado tributarista Em 1996, fundou na cidade de Matão, interior de São Paulo, a Contec Contabilidade Atualmente, são mais de 300 empresas atendidas Para fazer isso com excelência, o empresário conta que se baseia em dois pilares Uma é prestar serviço com qualidade e honestidade E a outra é entregar mais que o combinado O escritório se especializou na escrituração fiscal com excelência Escrituração contábil automática e departamento pessoal Indo muito além do básico Também oferece os serviços de certificação digital, proteção patrimonial, registro de marcas e recuperação tributária O maior sucesso que a gente tem foi no investimento tecnológico A gente possui ferramentas hoje, que a gente consegue de uma forma ágil e prática Auditar qualquer tipo de tributo Ganhar tempo e deixar de ter os erros manuais Então tudo que a gente pode automatizar e investir em ferramenta tecnológica A gente estuda o caso Em fevereiro de 2021, a empresa mudou-se para a sede própria Com 690 metros quadrados, ofertando espaço amplo e agradável para equipe de trabalho e clientes O prédio possui auditório automatizado, com capacidade para 60 pessoas E utiliza energia solar fotovoltaica, além de respeitar todas as exigências da acessibilidade Essa estrutura diferenciada permitiu ao Clodoaldo pensar em projetos mais ousados Nós temos um projeto que é para MEI, um projeto que é uma startup empresarial E o projeto principal de recuperação tributária O Clodoaldo também conta que o trabalho de sucessão deve garantir à Contec uma grande longevidade Estou eu ainda na frente da empresa, encabeçando a maior parte das obrigações Tem o Emerson, que toma conta de dois departamentos importantíssimos E vem vindo o Felipe, aqui no processo sucessório também O nosso projeto da Contec é um projeto voltado ao empresário Com um corpo técnico especializado e mais de 20 anos de experiência A Versátil Projetos e Engenharia Industrial vem se destacando no mercado Renato e Daniel são sócios na Versátil Projetos e Engenharia Industrial Em Americana Interior de São Paulo Eles sempre trabalharam juntos, mas desde o ano de 2000 Resolveram empreender, reunir toda a experiência adquirida no ramo E colocar em prática, mas em seus próprios negócios A Versátil começou no ano de 2000 Eu trabalhava em uma multinacional e eu sentia já naquela época Uma necessidade muito grande de ter uma engenharia Uma expertise em gestão, em gestão de obra, em gestão de projetos Nós começamos com essa linha de atuação Que é fazer toda a parte de assessoramento no departamento de engenharia Eles possuem um corpo técnico composto por engenheiros especializados Bem como tem grande sucesso no gerenciamento de contratos de engenharia E na área de assessoria de projetos O desenvolvimento de um trabalho, seja ele um projeto, seja ele uma montagem industrial É super importante você interagir junto ao cliente Realmente entender a necessidade do cliente Porque o fazer ele se torna um produto Mas o que você almeja realmente é o resultado afinal daquilo Muito mais que prestar um serviço A Versátil oferece solução Aqui o cliente tem todas as suas necessidades atendidas E tudo isso se deve em especial A experiência e o comprometimento de seus profissionais Desde o primeiro contato, a elaboração, o andamento do projeto Até o resultado final O outro segmento nosso é a parte de projetos Projetos industriais Projetos voltados para a área elétrica Área de automação, instrumentação Área mecânica e área civil Com muita dedicação e amor pelo que fazem Eles atendem grandes clientes em todo o país Mas ainda pretendem continuar crescendo Agregando conhecimentos Gerando novas oportunidades E estreitando os laços com seus clientes e colaboradores O maior patrimônio da Versátil São os funcionários, os ex-funcionários que teve Pessoas que passaram pela gente Acredito que a Versátil Eu descreveria ela como uma empresa De fazer amigos De fazer amigos e fazer bons parceiros A Bles Logística é especializada em transporte internacional E nosso repórter Alain Albuquerque Nos traz agora os detalhes da empresa Especializada em transporte internacional Importação e exportação por via marítima Aérea, terrestre e carga de projetos A Bles Logística, através de profissionais experientes Tem se destacado Principalmente com o desenvolvimento de projetos De operação logística complexos Com alto nível de precisão Caso da Fórmula 1 A gente é uma empresa de frete internacional De logística internacional E no mercado automotivo Nós temos alguns projetos Que já foram feitos pela Bles Uma inclusive foi a Fórmula 1 Onde nós trouxemos os stands De uma das marcas muito famosas Para atender pequenas, médias e grandes empresas Das mais variadas áreas E desenvolver projetos de alta complexidade Como o da Fórmula 1 O Anderson conta que a Bles Logística Atua de forma personalizada O atendimento que a Bles realmente oferece ao cliente É um atendimento muito específico Monitora realmente a carga de origem e destino Informa o cliente a todo momento Em março de 2022 A Bles Logística Internacional Vai participar pela primeira vez Da principal feira do setor A 26ª edição da feira intermodal A Bles Logística continuou crescendo Principalmente com a logística do segmento de conectores Setor automotivo e indústria têxtil Além do segmento automotivo A nossa equipe tem expertise também em outros segmentos Como o produto têxtil E também os componentes eletrônicos Então assim, a Bles Logística realmente Ela não tem somente um foco Para um determinado segmento A gente atende todo tipo de segmento Mesmo com os atuais desafios encontrados pelo setor de importação e exportação Como a falta de containers e o desabastecimento global O Anderson prevê um ano positivo para o setor e também para a Bles Logística Além de atender automotivo, Comic Con, feiras Que são projetos enormes A gente atende também aquele cliente pequeno Que traz um produto Somente uma carga pequena Que não seja um container Que não seja uma carga enorme no aéreo A gente também atende esses clientes que são pequenos Nosso programa está chegando ao fim Mas olha, é um prazer para nós conhecermos tantas histórias de sucesso E até mesmo inspirar você a abrir o seu próprio negócio E se enterar um pouco mais sobre as novidades do mercado Falando nisso, já pensou em participar do nosso programa? É muito simples Acesse mundoempresarial.tv.br E lá você pode nos contatar através do ícone do WhatsApp Pelo Fale Conosco Ou se preferir, pode ser agora mesmo Pelo QR Code que está aparecendo aí na tela E se quiser acompanhar todo o nosso conteúdo Corre lá em nosso canal do YouTube Agora eu fico por aqui Continue com a programação da RedeTV para todo o Brasil E eu te espero no próximo domingo com muito mais Uma semana abençoadíssima Até lá, tchau! A WorldCase é especializada em acessórios e assistência técnica para celulares e tablets Levando o melhor atendimento com rapidez e qualidade Seja um franqueado e conheça as vantagens WorldCase, o mundo do seu smartphone Bem-vindo à Escala Entregamos o melhor serviço de contabilidade desde 1990 Nossos diferenciais passam pela experiência, atuação, planejamento e planos para cada necessidade Entre em contato conosco A Equipe Dual, especializada em cirurgia ortognática e tratamento para DTM Vem atuando no mercado com os melhores tratamentos odontológicos e cirúrgicos Que elevam o bem-estar e autoestima de cada paciente Agende uma visita Especializada na fabricação de embalagens A Gabi se destaca pela sua versatilidade E atendimento personalizado para diversos segmentos do mercado Atendendo principalmente a necessidade do seu e-commerce Tudo que é qualidade, a Gabi transforma em embalagem Você busca excelência no atendimento de serviços contábeis, consultoria, administração de condomínios ou treinamentos? Conheça a Conceitual Consultoria Visão segura dos seus negócios, certificada com sistema de gestão de qualidade A equipe da BCO Contábil é parceira no desenvolvimento da sua empresa Atuamos com tecnologia moderna através da contabilidade online e segura Assessoramos nossos clientes com a contabilidade consultiva Tenha resultados com a BCO Contábil A ValePrint atua no mercado de fitas e etiquetas adesivas Oferecendo qualidade para a comunicação visual da sua empresa Fale conosco e conheça os melhores projetos da ValePrint O convívio familiar é de extrema importância para qualquer paciente A VitaliCare oferece um serviço exclusivo de atendimento domiciliar 24 horas Com atendimento técnico e profissional no conforto do seu lar Conheça mais em vitalicare.com.br Você busca excelência no atendimento de serviços contábeis, consultoria, administração de condomínios ou treinamentos? Conheça a Conceitual Consultoria Visão segura dos seus negócios, certificada com sistema de gestão de qualidade Um sorriso transformado é a realização do sonho de muitas pessoas A CleanClean dispõe dos melhores profissionais para cuidar da sua saúde bucal com tecnologia e segurança Tenha uma vida mais leve com a CleanClean Já pensou em tornar o atendimento da sua empresa mais dinâmico e inteligente? Para te ajudar com isso, a Inaytzer lançou o Inayzap Unimos toda a tecnologia empregada no nosso robô proprietário Tron Com a ferramenta de mensagens mais utilizadas no Brasil, o WhatsApp Conhecida e respeitada no mercado metalúrgico há mais de 25 anos A Avante Portas de Aço é uma empresa que atua na fabricação de portas de aço de enrolar Manuais e automáticas Conheça a melhor variedade de produtos do mercado Conheça a melhor variedade de produtos do mercado Conheça a melhor variedade de produtos do mercado Conheça a melhor variedade de produtos do mercado